Pessoal, vou mostrar duas ferramentas para auxiliar a traçar diagramas de rosetas a partir dos seus dados estruturais que você traçou em ambiente GIS. Vou falar a vantagem de cada um e por que eu escolhi eles. Antes de mais nada, existem ferramentas pagas que eu não vou mostrar. Por exemplo, o Rockworks, ele faz muito bem isso, mas mesmo que você baixe uma versão trial, ele é um software pago. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí, curte o vídeo e nós vamos ver essas ferramentas. Bem, o primeiro e mais simples aqui, é interessante, é o Asimuth Finder. Eu vou falar o pró e o conto de cada uma dessas ferramentas, mas já falo logo aqui que os dois merecem créditos brasileiros. Eu acho isso legal. O Asimuth Finder é mantido pelo grupo de neotectônica da Universidade Federal do Pará. Aqui é um artigo para a gente dar os créditos. Então, ele pode ser, eu vou deixar no link, ele pode ser baixado aqui, né, da Neotectônica, o FPE. É bem simples, você vai baixar ele aqui e vai ser um arquivo GIS. Um, perdão, um arquivo zipado, né. Então, ele baixou aqui, beleza. Faça a instalação. Basta você arrastar, pelo menos esses dois arquivos aqui, ou seja, todos os arquivos por uma mesma pasta. O outro também, que ele foi desenvolvido por dois empregados, do Servi Geológico Canadá e dos Estados Unidos, que já se aposentaram. Então, ele também, hoje em dia, ele merece um crédito aqui, né. É o SDM. Aqui é SDM. Então, a gente pode procurar aqui os créditos dele, né. Esses dois funcionários aqui já se aposentaram. E hoje ele é mantido pelo grupo aqui do professor Roberto da Unicamp. Então, aqui diz que ele vai ficar mantido as versões futuras dele. Então, poderemos dar o crédito para algum grupo da Unicamp. Então, ele está... Você pode baixar aqui também. Eu vou deixar no link o IGE Unicamp BR. Então, você coloca o seu e-mail, né. Colocar aqui. E é o mesmo esquema. Ele vai baixar. Você preenche aqui um cadastrozinho. E vai baixar. Ele também é um arquivo em zip, que é só você extrair para uma pasta. Você extrair todo o conteúdo para uma pasta. Então, não tem segredo. Vou deixar os dois links aqui. Tanto do Asimuth Finder, quanto do Arc SDM. Eles têm algumas diferenças. O Arc SDM, na verdade, é um módulo para inteligência, né. Para redes neurais. Ele tem mais funções. Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Então, feito o download. Não tem segredo. Eu vou mostrar aqui. Eu instalei na mesma pasta. Aqui, olha. Na SDM. Então, na verdade, ele é uma toolbox. Ele é uma caixa de ferramenta. Então, aqui está o Asimuth Finder. E aqui está o SDM. O SDM é mais completo. Tem alguns modelos. Eu coloquei aqui só para, olha lá, alguns demos que você pode estudar ele melhor. Principalmente a parte de modelagem, de lógica Fuse. E beleza. Expandiu eles em uma pasta. Não tem segredo. É muito importante que o Asimuth Finder e o Asimuth Finder Script, escrito em Python, estejam na mesma pasta. Porque é para o seu ArcGIS reconhecer. Então, agora a gente vai para o ArcGIS. Como que a gente instala uma toolbox? A gente abre essa caixa de ferramenta, a sua toolbox. Só para mostrar aqui. Aqui é os dados que eu tenho, os dados estruturais que a gente vai trabalhar. Selecionei, só para a gente ter uma ideia. Então, você traçou seus lineamentos e vai querer trabalhar eles. Então, a gente vai abrir a nossa toolbox. Então, você tem ela aqui e não está instalado. Você pode clicar com o botão direito. Add toolbox. E vai apontar para a pasta. No caso, a minha lá é a de SDM. Pronto. Ele vai estar aqui. A partir daí, você clica nela. E ela vai instalar aqui. Com o SDM é a mesma coisa. Você vai vir, apontar para a pasta que você escolher. E ela vai instalar. Uma coisa interessante é o seguinte. Se você quiser que ele sempre fique aqui na sua pasta. Você clica com o botão direito. Salvar sets. E vai salvar para o padrão. Então, pelo padrão agora, eu vou ter tanto o Asimultifind aqui na letra A. Quanto o SDM. Vamos ver as diferenças de cada uma aqui. O Asimultifinder, para você criar diagrama de reosete, você precisa do Asimult. Basicamente, você não precisa do DIP das suas linhas, das suas estruturas. Mesmo porque elas foram traçadas, você não tem essa informação. Então, o Asimultifinder, o que ele faz? Ele gera essa... Ele calcula esse Asimult. Então, ele vai vir aqui. Vai ver a direção aqui. E vai denominar um Asimult para essa estrutura. O SDM, ele vai ter outras ferramentas. Está vendo? Redes neurais. Lógica FUSE. São muito interessantes. Você pode criar mapas de evidência. Por exemplo, fazer um mapa de prospectividade. Aí, você quer dar nota maiores na geologia para cá. Você pode criar pesos. Vários formas de peso. Então, a gente vai aqui em utilitários. No caso aqui, eu vou dar sentido para as minhas estruturas lineares. E um desses modos de dar sentido é justamente o Asimult. Então, vantagens. Eles são apenas uma caixa de ferramenta. Não tem que instalar nenhum programa. É como se fosse uma biblioteca. São gratuitos. Asimult tem crédito nacional. E eles têm algumas diferenças. O SDM tem outras ferramentas. E o Asimult é especificamente para isso. Então, eles vão auxiliar você a obter esses dados de Asimult. Dos milhares, centenas ou dezenas de estruturas lineares que você traçou. Então, eu vou fazer aqui primeiro com o Asimult Finder. Então, eu vou criar aqui o Asimult. Usando o Asimult Finder. O que você precisa? Você precisa apontar para a sua shape de linhas. No caso aqui, eu vou usar essa. O método de medida, né? Se é o comprimento das estruturas, né? Então, você pode dar um peso aqui. Ou se a frequência que elas ocorrem, né? Vou deixar aqui em frequência. Mergulho, vamos deixar a zero. Mas poderíamos definir que ele é vertical, né? Isso não faz diferença, no caso, para diagrama de roseta. E o tipo de programa que você gosta de usar, né? Tem o Intensor, tem o Stereo 32, o Open Stereo. Eu vou deixar o Stereo 32 aqui. E vou apontar uma pasta aqui de destino. E o nome, eu vou dar Asimult. Vou mandar ele gerar, né? Vou abrir a pasta aqui, para a gente ver quando ele terminar. Beleza? Completou. Vou animizar aqui. Vou procurar ele aqui. Asimult Finder. Asimult. Beleza. Apagar esse aqui, para não confundir. Beleza. Então, ele gerou aqui os Asimults, né? De 287, né? Então, não pode passar de 360. O ângulo, o mergulho lá que a gente deixou foi zero. E esse 1, eu não sei o que significa. Beleza. Vou copiar uma porcentagem aqui, que tem mais de 40 mil. Eu vou fazer um pouco aqui, porque senão pode ficar pesado, né? Tá bom? Vou dar um Ctrl C aqui, só para a gente ver. Beleza. Vou excluir aqui. Então, ele copiou aqui cerca de, não muitos, né? 320, tá bom? Para a gente fazer o teste. Vou importar aqui. Vou chamar de Asi Finder. Falar que é do tipo linha. E vou colar. Beleza. Deep to right, tá ok. Vou dar um Accept. Ele vai plotar aqui tudo no zero, né? Beleza. Selecionei. Vou criar aqui um Hose Chart. Pronto. Então, daqui, né? 319 medidas. Frequência máxima, 1975, né? Por aqui. Por aqui, né? Então, usando o diagrama de frequência. Não de comprimento. O máximo aqui foi essa direção. 33,9. 34 graus. Para esse universo, né? O nosso banco de dados lá é bem maior. São 40, 50 mil. Para evitar que travasse alguma coisa, eu copiei só isso. Então, beleza. Está vendo? Uma forma bem simples. Particularmente, eu gosto do outro. Agora que eu vou mostrar. Que é o SDM. Por que eu gosto dele? Ambos você consegue extrair. Normal, do mesmo jeito. Eu vou falar por que eu gosto. Então, agora a gente vai fazer usando o ARC SDM. É a mesma coisa. Ele vai só fazer um auxiliar. Então, eu vou de novo. Toolbox. Adbearing. Escolhi. Beleza. Ele está executando. Então, no caso dessa função aqui. Você não tem que entrar com parâmetro nenhum mais. Qual que é a diferença dele para o outro, no caso? Eu vou mostrar aqui. Deixe ele executar. E porque eu gosto dessa particularidade. Então, ele terminou. E o que ele faz diferente do outro? O outro, ou seja, tem uma saída. Um output. Aqui, ele insere na própria tabela de atributos. Por isso que ela não podia estar sendo editada. Então, aqui ele dá tanto o SDM Bearing. Que é a função, palinha. Quanto dá o azimuth. Então, aqui num total de 42 mil. Ele já deu azimuth. E por que eu gosto que ele já coloque aqui na minha tabela de atributos? Porque, por exemplo. Se eu quiser selecionar, sim. Me seleciona todos cujo atributos. Eu quero dar. Cujo azimuth é maior que 45. Que eu quero eliminar. Então, eu posso já fazer algumas contas aqui mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo com algumas operações básicas. Que a gente pode fazer aqui. Mas eu não vou fazer junto com esse vídeo, não. Para não ficar muito longo. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer com dados lineares. Principalmente para nada estrutural. Para hidrogeologia, prospecção, etc. Então, depois que baixa aqui. Que ele incorporou aqui na tabela de atributos esses dois. Eu posso vir aqui. E exportar. Vou colocar todos os registros. E vou apontar lá para a pasta que a gente está trabalhando. Que é SDM. E eu vou chamar de. SDM. Output. Então, aqui ele está mandando todos os registros. Está perguntando se eu quero adicionar aqui. Eu não quero. Vou fechar aqui. Abrir o Excel. No caso aqui. Ele está aqui. Vou arrastar. Beleza. Ele veio, né? Vamos ver. Todos os registros. O que me interessa aqui é o azimuth. Então, eu posso apagar essas duas se eu quiser. E aqui eu vou dar. O ângulo. Dou um duplo clique aqui para ele repetir. Então, agora vamos copiar aqui. Vou copiar um pouquinho mais. Lá foi. 300, né? 310. No z-multify. Vou copiar aqui mil. Que eu acho que não fica pesado. Talvez se eu copiar os 40 mil. Vai ficar pesado. Só para a gente demonstrar mesmo. Vou vim cá. Vai chamar SDM. Linha. Posso colar aqui. Vai me sugerir uma cor. Beleza. Isso mesmo. Ele vai plotar aqui tudo em zero, né? Não tem problema no diagrama. Coisa bacana que eu vi nesse online aqui. Visão 3D, está vendo? Se tivesse um ângulo. Você podia... Achei muito bacana. Mas não é o escopo desse vídeo. Beleza. Selecionei aqui. E vou pedir o diagrama de Rosetta. Então, aqui em 1028. A frequência máxima 10%. Intervalo de confiança. E a direção principal aqui é o 233. A ordem que ele cria o z-multi é diferente, né? Então, por isso que deu também diferente. A gente não usou o mesmo banco de dados igual para dar o mesmo resultado. Então, esse aqui usa uma hierarquia para criar a tabela e lá usa outra. Mas, muito provavelmente, se a gente lançar todos os dados, vai dar igual. Beleza, pessoal. Acho que é isso. Aqui, então, deve ter as saídas, né? O modo como você sai o diagrama. Mas, na verdade, com a tabela você vai usar o programa de sua preferência. Para esses gráficos mais simples, eu uso até o Dips. É como esse computador aqui é novo e eu não tenho ele instalado. E... Acho que é isso. Se gostaram, curte o vídeo. E depois eu vou botar algumas operações legais que pode fazer com esse tipo de estrutura linear. Beleza? Curte aí, assina o canal e até a próxima.